Ouvir Mais de mil vezes Um milhão de canções Onde corre o rio Ouvir Louvor e oração No canto sincero De um povo flagelo Que não tem noção Que a flor nasce na beira do rio Que o ciclo de vida energiza A terra tem rodão Louvor e oração Ouvir Mais de mil vezes Um milhão de canções Onde corre o rio Ouvir Ouvir Louvor e oração No canto sincero De um povo flagelo Ouvir Que não tem noção Que a flor nasce na beira do rio Que o ciclo de vida energiza A terra tem donão Louvor e oração A terra é desordeira O ar é desordeiro A vida é desordeira A vida é desordeira Que o ciclo de vida energiza A terra é desordeira Ouvir Que o ciclo de vida energiza O cúmulo e oração O cúmulo e a despedir E despedir O cúmulo e oração A terra é despedir Tem-me uma mistura nas colícias da bandeira Tem-me uma mistura nas colícias da bandeira